Saíram os dados da venda do varejo, mais economia com o Samy Dana. Pois é, acabaram de sair, as vendas do comércio caíram 2,5 em março e é o pior março desde 2013. Tá falando de março. Agora, esse é o varejo que a gente chama. O varejo ampliado, o comércio ampliado, que conta com veículos, motocicletas e também material de construção, aí a queda foi ainda pior, 13,7. A queda só não foi maior no comércio por conta dos supermercados, que são atividades essenciais. Isso, lembrando mais uma vez, é de março. Vamos ver abril como fica. Claro que a economia vai dando os sinais aí, os efeitos, os impactos, que não são pequenos. Agora, para quem quer olhar as bolsas internacionais, hoje é um dia de mercados em leve queda. A Alemanha cai 1,26, Inglaterra cai 0,8, a França 1,51, a Espanha 0,74, a Itália 0,94 E as ações brasileiras negociadas lá fora, a gente tem uma alta de 1,86, lembrando que ontem caiu 2,51. Quando a gente olha o dólar, o dólar está sendo negociado a R$ 5,84, portanto, uma queda de 0,64. Ficaremos de olho aí na economia, o cenário político, como estamos falando aqui no Jornal da Manhã, ele é bastante tumultuado e turbulento. Eu volto durante a programação com mais Economia e Finanças.